Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, olha só, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Como vocês puderam ver no título, vai ser uma retrospectiva do canal. Muita coisa mudou nesses últimos 12 meses e foi para melhor, foi para melhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu sei que tem muita gente que não é inscrito faz muito tempo, tem gente que é inscrito desde o começo do ano, mas eu queria mostrar para vocês algumas das mudanças e dos acontecimentos do canal nesses últimos 12 meses. Para quem não sabe, eu comecei mesmo a focar a trabalhar no YouTube este ano. Eu pus aí uma meta de fazer vídeos toda segunda a sábado para vocês, sem faltar um dia. É muito provável que eu acabei faltando um ou dois devido a problemas pessoais, mas isso me trouxe aí uma grande recompensa. Trouxeram vocês, trouxeram umas pessoas maravilhosas que eu pude conhecer, pude abraçar. Vocês são absolutamente demais. O canal acabou mudando graças ao elogio, às críticas construtivas de vocês. Eu lembro que uma escrita comentou, Tiger, será que não seria legal você dar uma mudada no cenário? Galera, o meu quarto era... Para quem não sabe, é o meu quarto onde eu gravo. E o meu quarto era totalmente limpo, não tinha nada. Era só uma parede branca e já era. E eu utilizava um fone de ouvido com um headset, na verdade. E eu decidi investir. Então eu acabei pegando as minhas economias e falei, meu, é um sonho que eu tenho. Eu amo editar vídeo, eu amo jogar videogame. Eu vou investir nisso. E aí eu acabei investindo. Tudo que vocês viram no canal foi eu que fiz. Mandei fazer os quadros, coloquei os papéis de parede. Tive que trocar o meu computador. Meu computador era bem antigo. E tive que comprar um novo que, infelizmente, não é tão bom, mas é mais atual. Então, se vocês perceberem que, de repente, tem um problema de edição ou outro, é porque, realmente, o computador ainda trava bastante, mesmo sendo novo, galera. Então, o meu desejo é sempre estar melhorando. Tenho certeza que as edições vão melhorar ainda mais, que eu sei que tem muito o que melhorar. Mas, acabamos comprando um computador novo. Acabei descansando aí o headset e acabei comprando um microfone, graças ao amigo meu, Caio. Muito obrigado por ter trazido do exterior. Foi aí que a gente começou, pouco a pouco, dar a cara para o canal. E eu estou, realmente, muito contente. A Adre, vocês sabem, ela participa muito dos vídeos. Ela foi uma pessoa que me encorajou muito. Ela falou assim, Tiger, você ama isso que você faz. Corre atrás dos seus sonhos, você tem potencial. E eu acredito muito no que ela diz e no que vocês dizem. Então, tudo que vocês veem aqui no canal, todos os vídeos, toda essa alegria é toda genuína, galera. Eu amo o que eu faço. Eu amo produzir conteúdo, tanto de Pokémon GO, quanto de outros jogos que eu já trouxe aqui no canal. Para quem não sabe, o canal não era focado em Pokémon GO. Eu era focado em FPS. Eu era focado em Battlefield, Counter Strike. Eu gosto muito desses jogos, mas eu amo jogar Pokémon GO. Eu ainda jogo muito, jogo todos os dias. Mas é legal vocês saberem um pouco da origem. Para quem não sabe, eu não sou formado em design gráfico. Todas essas coisas de design fui eu que fiz para o canal. E tudo foi xeretando pelo gosto. Eu me formei em engenharia da computação, me pós-graduei em computação gráfica 3D. Mas eu vi o meu amor pelo audiovisual quando eu comecei a postar por diversão no YouTube, vídeos de gameplay. Então, não tenho o que mais agradecer ao YouTube e a vocês por esse sonho. Porque é um sonho trabalhar com videogame, é um sonho trabalhar com edição e é um sonho ter vocês como inscritos. Cada pessoa que eu encontro, que me dá um abraço, fala que gosta do meu trabalho, eu fico muito emocionado. Então, o que vocês podem esperar de mim é que eu vou me esforçar cada dia a mais para ter um conteúdo ainda melhor para vocês. Estamos fechando aqui o ano com 85 mil inscritos. No começo do ano, a gente estava com menos, se não me engano, de 25 mil. Crescemos quatro vezes mais, 400%. Em questão de views, chegamos a quase um milhão de views mensais, galera. Eu estou muito contente, não tenho palavras para dizer. Um dos meus sonhos maiores como criador de conteúdo é chegar nos 100 mil inscritos. Porque você acaba sendo reconhecido pelo YouTube, aquela plaquinha de 100 mil. Então, quem sabe em breve vamos receber essa placa. E eu estou muito contente por a gente estar perto de alcançar essa meta. E eu espero, de repente, que daqui uns anos a gente olhar para trás e, de repente, ganhar uma placa de um milhão de inscritos. Eu acho que número não é tudo, galera. Número não é tudo. Eu estou muito contente com todos vocês. Com 85 mil, com 15 mil, com 30 mil. Não importa a quantidade de inscritos. Eu acho que o feedback de vocês, vocês interagindo com a gente, eu e a Adri, é fenomenal. Eu sou muito feliz e grato por cada um de vocês que eu encontro aqui em São José do Rio Preto. O pessoal foi muito simpático, muito carinhoso. O pessoal de São Paulo, enfim, o pessoal que veio do Japão para trazer presente. O pessoal de Santos. É sensacional. Muito obrigado mesmo. O canal cresceu bastante. E eu quero dizer para vocês que o canal vai crescer muito em termos de qualidade de edição e de empenho da minha parte. Em 2018, eu vou me empenhar o dobro de que eu me empenhei em 2017. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que assiste qualquer tipo de conteúdo que eu trago para o canal. Seja Pokémon GO ou seja qualquer outro tipo de conteúdo. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho independente do conteúdo que eu trago aqui. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo agradecendo mais uma vez a vocês. Desejando um ótimo 2018. Que vocês conquistem o triplo que eu vou querer conquistar. Vocês merecem, vocês são demais. Vocês fazem a minha alegria. Tamo junto, galera. Nos vemos no ano que vem, no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tamo junto.